Falar, ô, Fábio, mas tem uma empresa aqui que eu acho que ninguém falou algumas coisas dessa empresa, que é a Klabin, gente. A Klabin, ela tá passando aí por um... Acabou de fazer umas investidas no Puma 2 e vocês foram visitar a Klabin, né, Fábio? Você tava nessa visita também aí? Não, eu não tava. Tava o Jean e o Felipe, cara. Que legal, mano. Eles foram visitar a Klabin. Pô, a gente colocou, acho que... Não sei se a gente colocou já no ar lá no canal da Ações Garantem o Futuro. Mas, cara, uma empresa fantástica. Meu, ela faz até shampoo. É complicado dizer, né? E faz mesmo. A gente foi uma vez... Vocês pegaram, vocês tinham que tirar uma foto disso daí, meu. É muito legal. Eles fizeram uma mochila de celulose outra vez, cara. Mochila de celulose. Sensacional, cara. A Klabin é uma empresa fantástica, né? Tem uma cidade que é Telemacuborba, que respira a Klabin praticamente, né? Tipo, a cidade é a Klabin totalmente, praticamente, né? E quando você visita a empresa, eu não tive a oportunidade de estar nessa vez, mas quando você visita a empresa, você sente os funcionários vibrantes de estarem trabalhando na Klabin. E o que eu mais gosto, né? A galera acha que dividendo é, sei lá, renda passiva, sem você fazer nada e tal. Para o dividendo chegar no teu bolso, cara, tem famílias lá sendo sustentadas. Uma cidade toda, né? Uma cidade toda. Gente, impostos pra caramba. Muito imposto é gerado lá. Tem noção. Pô, setor de celulose gera imposto pra caramba pra sociedade, né? Como um todo. Então, quando o dividendo chega no teu bolso lá, é porque tem uma empresa que está, obviamente, gerando valor pra sociedade, né? Não é à toa que chega esse dividendo no teu bolso. E a Klabin é uma empresa fantástica. Eu não tenho o que falar dessa empresa. E ela, Fábio, ela trabalha com a celulose. Aí, muita gente coloca ela como uma commodity, como uma Suzano. Ela é commodity, mas ela tem que ser um pouco separada, né? Porque a Klabin, ela faz esse tipo de embalagem, né? Faz, faz. É, a Klabin, acho que assim, quem for comprar a empresa, quem pensar em comprar a Klabin, tem que pensar, por exemplo, em algumas, considerar algumas coisas. É uma empresa comoditizada no final do dia. Se bem que ela ganha dinheiro com celulose em alta, em baixa, enfim. Mas é uma empresa que, assim, se você for ter na carteira, ela vai te dar um dividendo sempre constante, porque a família sobrevive, basicamente, dos dividendos. Então, você vai acabar ganhando. Isso é interessante, né? E acho que, como toda empresa, você tem que... Eu acho que é legal. Quem investe em Klabin, eu acho que é interessante acompanhar os vídeos pelo site. Se não puder, tá nas plantas da Klabin. É interessante acompanhar os projetos que ela faz. É uma empresa que exige muito capital. Capital intensivo, violento. Porque o volume que ela fabrica de papel de celulose é um negócio absurdo. Então, assim, exige muito capital. Mas, assim, é da natureza dela. Ela precisa se alavancar. E esse capital dela, assim, é pra manutenção de máquina? É pra comprar mais máquinas? E pra crescimento. Pra crescimento. Também. Então, assim, eles fizeram o projeto Puma 2, né? Que é um outro projeto depois do Puma 1, que foi sensacional. E é legal que você consegue acompanhar tudo isso. Só que, essa é a natureza dela. Os dividendos dela, você vai ver que não são dividendos, assim, espetaculares no curto prazo. Mas é uma empresa que quem, assim, quer carregar... Sabe aquela empresa... Eu sempre cito o Morgan Houser, né? Ele fala que quer uma empresa que não precisa ser a porrada. Não precisa dar aqueles dividendos gigantes. Ele quer um retorno aceitável. De uma empresa que ele acha que vai sobreviver nos próximos 100 anos. Eu acho que a Klabin é uma dessas empresas aí. Porque já tem mais de 100 anos. Já passou por guerra. Já passou por... Mesma coisa do Banco do Brasil. Inflação. Plastor, hiperinflação. Collor, Lula, Temer, Dilma, Bolsonaro. Já passou por tudo isso. E tá lá trabalhando. E é uma... Empresa Rock Balboa. Rock Balboa. E é uma empresa, se você for parar pra analisar, né, Fábio, friamente... Ela é uma empresa que não tem como replicar. É. Porque você não vai conseguir replicar os terrenos que ela tem. É a... A infra... Toda a infraestrutura, maquinário, muito ali. Então não tem como um cara chegar com o dinheiro e falar, meu, eu vou... Eu vou montar uma Klabin. É. É uma empresa que, mano, é anos e anos e anos. Ela vai comprando os terrenos, gerando valor. Comprou agora, né? Um terreno que pagou 6 milhões. Aliás... Que já tá produzindo. Que já tem madeira, né? Aliás, tem uma galera que fala que, pô, não. O negócio bom é comprar imóvel. Se você comprar Klabin, você tá comprando uns mega terrenos lá de contrapartida, né? Então, assim, é uma bela empresa. Como tudo na vida, você tem que ver o preço que você tá pagando. Preço importa em absolutamente tudo. É uma empresa que eu tô comprando? Eu não tô comprando. Mas é uma empresa que eu teria em carteira? Eu já tive Klabin em carteira. Acabei me desfazendo. Todas as empresas de commodities são empresas que eu... A própria Vale foi um erro que eu já cometi duas vezes na minha vida. Que eu comprei, vendi e me arrependi. As duas vezes. Caramba. E se você for pegar a Vale do Rio Doce, a empresa que produziu... Eu tava vendo esses dias, acho que foi 47 mil por cento do CDI nos últimos 30 anos. Caramba, então se você comprasse e segurasse... Pois é. Teria ganhado dinheiro. Tem uma frase do Charlie Munger. Cara, a frase que eu mais adoro no mercado de capital. Grande Charlie Munger. É que morreu, a gente perdeu o Charlie Munger aí, que com certeza... Tá bem velhinho. Tá iluminado. Tava bem velhão, mas tá iluminando muita gente lá de cima. Mas é a frase que o verdadeiro dinheiro não tá nem na compra, nem na venda. Tá na espera. Nossa, que louco, né? Então é uma frase que, assim, há muito tempo... É muito impactante, cara. E assim, é a frase que me faz não vender nunca mais. Faz acho que uns sete, sei lá quantos anos, seis, sete anos, que eu nunca vendo uma ação. Não vendi mais ação. Então eu comprei a ação, ela fica comigo e tá lá. Você tirou do mercado. Tirei do mercado e tá lá comigo. Então eu não vou vender essa ação. Por isso que eu falo, escolha muito bem as ações que você quer se associar, as empresas que você quer se associar. E trate elas como se você fosse viver o resto da vida com elas. Porque isso potencialmente vai te causar um ganho de capital através dos dividendos gigantesco. E da Klabinfa, né, Fábio? Tem um analista que veio aqui, ele falou uma coisa muito interessante. Que abaixo dos 20 reais, praticamente você tá pagando o preço apenas dos terrenos que não está atualizado. É, faz sentido. Olha que louco, né? Faz sentido. Porque assim, tipo assim, gente, a empresa ela vai atualizando ali. Mas imagina que a empresa tem não sei quantos hectares numa área nobre que as áreas nobres da Klabin ali. É tudo área nobre. Então eles não vão atualizando. Ah, eles pagaram tantos milhões nesse terreno. Mas esse terreno não vale mais tantos milhões. Vale X vezes tantos milhões do que ela pagou. E às vezes ela deixa lá como preço do valor patrimonial pra manter baixo também. Porque não faz sentido ficar renovando essas coisas que a empresa tem outras prioridades, né? Não é só na Klabin. Muita empresa... Muita empresa acaba fazendo isso daí. Exato. Não tem prioridade pra isso. Exato. E não é... Você olha assim... Por isso que a gente é tão otimista com ações no Brasil, né? A galera não olha o valor que existe de fato numa empresa, né? É. Então eu acho que assim, quanto mais o número de pessoas assim cresce, de investidores cresce na Bolsa de Valores, acho que mais eles... Mais a gente vai vendo como a Bolsa é um mato alto, né? Você ainda tem empresas espetaculares sendo cotadas a preços... Assim, píquios. Ainda nos dias de hoje, hein? A gente tá falando, tipo, como se as empresas tivessem subido. Cara, eu sempre dou o exemplo do Banco do Brasil. Hoje tá 55 pau. Há três anos atrás tava vindo... Há três anos não, lá. Em dezembro do ano... Em dezembro de 2022, então pouco mais de um ano, tava 30. É. Né? Então assim, nossa, subiu pra caramba, não vale mais a pena. Não sei se não vale mais a pena, cara. Eu fico pensando... Porque a gente tem a memória de... A gente tem a caceta da memória de mercado. O mercado aí fica puto. As tombra a gente, cara. As sombra. A gente acha que não, mas acaba assombrando a gente. Por isso que a gente sempre fala que, nas crises, claro que a gente não torce por catástrofe, a gente não torce pra pandemia de jeito nenhum. Eu perdi gente que eu gostava na pandemia, pelo amor de Deus. Mas assim, nós somos investidores profissionais. Se o mercado apresenta uma grande distorção, cara, a gente vai comprar. É o que a gente faz. E as melhores oportunidades, cara, você consegue fazer uma continha de padeiro, assim. As grandes porradas que eu dei na vida de acionista foi fazendo continha de padeiro. Sei lá, Banco do Brasil. Pô, tá R$27, quanto vale? Sei lá, na época acho que era R$40. Tá R$0,7 do valor patrimônio. Quanto paga a dividenda? R$8. Vou comprar. Acabou. Acabou a avaliação. Ah, o que vai acontecer daqui pra frente? Eu não faço a menor ideia. Ninguém faz a menor ideia. O grande ensinamento do Fábio agora, que eu já pego, Fábio, esse ensinamento que você falou. Eu... Quem sou eu pra ensinar alguma coisa? Eu aplico no livro do Modoran. Da Modoran, né? Da Modoran, pra quem não sabe, ele é o pai do valuation, né? Então, o valuation é o quê? É você pegar uma empresa e você determinar quanto que ela vale. Praticamente isso daí. Então, o que acontece na Bolsa de Valores, em vários lugares aí, com o senso de mercado? Vários analistas, você junta 10, 15 analistas lá, cada um faz sua análise e fala, ah, Banco do Brasil tá R$50, mas o preço dele mesmo ali é R$70. Ah, o preço é R$55, o preço é R$40, né? E ele fala uma coisa bem legal, né? Ele fala que quanto menos inputs, quanto menos informação você colocar, ele fala, tipo assim, o ideal é você colocar umas 5 informações e fazer seu valuation. É, ele é... Mais assertivo do que o cara que pega... É verdade. Um estagiário com cálculo quântico... Modelo, matemática... Modelo que coloca a Rússia dominando o mundo daqui tantos anos, a China com o PIB de tanto. Ele vai errar aí muito. Aí ele fala que você tem que fazer uma análise simples. Isso me lembra muito o Barsi. Barsi, por que você gosta de Santander? Ah, o banco espanhol paga dividendos... Você paga dividendos para o acionista. Exatamente. Tipo, 3, 4 coisas que ele fala ali, né? Com uma simplicidade, aí você fala, caramba... Faz todo sentido, né? E se você for pegar, o período que eu peguei de dividendos, foi o banco que mais pagou dividendos, era Santander. Santander? Meu, era o período que eu peguei ali. Eu falei, caramba, que absurdo. Faz tempo isso aí? Não, não faz não. Isso daí eu acho que é um ano, um ano e pouco atrás. Eu tenho Santander na carteira também. Uma coisa que eu mais gosto no Santander é que a base é muito pequena de ações, porque assim, são 7,5 bi de ações, mas de fato você tem no mercado 750 milhões de ações, porque 90% está com a Espanha. Caramba. Então é uma ação que tem muito aluguel. Ah, entendi. Então para você, quer que aluga as ações? Todo dia você abre lá, tem um pingadinho lá que cai, porque você está alugando suas ações, eu alugo demais minhas ações, e o Santander é uma que está sempre alugada. Hoje acho que não está com uma taxa tão boa, mas há dois meses atrás estava, sei lá, 20%. Caramba. Chegou a 35% há seis meses atrás. Caramba. E não é uma vez ou outra, se você for pegar a média, eu fiz esse cálculo, eu pedi para o meu broker lá, o meu corretor, deu 3,5% ano passado só de aluguel. Só de aluguel. Cara, se desse 1% eu já estava feliz, não, deu 3%. Exatamente, porque tem muita empresa que é 1%, né? Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa, tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses, é uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.